Estamos começando mais uma sessão livre desse Enampak maravilhoso, vai ser memorável porque a gente queria se abraçar e vai ser memorável pelo esforço dessa equipe linda, desde o apoio até todo mundo, até nosso presidente do encontro. Registro assim o agradecimento a todo mundo que está fazendo um esforço para não se acostumar com isso aqui, mas tirar o melhor proveito dele. Nossa sessão livre tem uma relação bastante grande com o lançamento do livro de ontem, é uma parte do livro que nós lançamos na segunda sessão de lançamento, um projeto que está ligado ao livro Nebulosas do Pensamento Urbanístico, tomo três, modos de narrar, e com isso também ao grupo multi-institucional, com oito instituições e sete grupos, que pesquisam cronologias do pensamento urbanístico. Acho que os assuntos ligados a essa pesquisa vão sair aqui, vão aparecer ao longo das falas, não vou me alongar nisso para a gente não roubar o tempo precioso do debate. Eu sou a Josiane Serazoli, professora na Unicamp, na História, e coordeno o Centro Interdisciplinar de Estudos sobre a Cidade, que faz parte do projeto, e a Margarete Pereira está comigo também, coordenando essa sessão, e do PROUB, o FRJ, e também a fundadora, inspiradora desse trabalho. Bom, nós vamos fazer uma dinâmica, bem dinâmica, na verdade, não vou interromper os colegas, nós vamos passando como se fosse um grande jogral, seguindo a ordem de apresentação que está na programação, para não ter nenhum tipo de atropelo. Então, nós vamos começar com a Elisângela, com isso agradeço todos que estão aqui apresentando, e também que vieram aqui debater com a gente esse trabalho. Margarete, se esqueceu alguma coisa, por favor, nem peça a palavra, só. Eu acho que você não esqueceu, eu vou usar um minuto, acho que você não esqueceu, mas eu só vou, porque como eu estou vendo que tem algumas pessoas que, temos assistência que não são necessariamente pessoas que participam desse nosso esforço, Josiane. Então, eu vou só salientar que essa mesa é em torno do livro que foi lançado ontem, mas que o próprio livro de ontem faz parte de uma espécie de trilogia que vem sendo amadurecida há muito tempo, e essa interlocução dos diversos grupos de pesquisa agora, como a Josi disse, sete grupos de diversas instituições, mas é um trabalho lento, que cada um estava tecendo o seu próprio fio, e agora isso vai adensando numa espécie de nebulosa, numa espécie de rede, com configuração de conformidade... ...da reflexão sobre o próprio modo de funcionamento das redes, porque deixa sempre fios dispersos, movediços e quebrados, e, portanto, é o terceiro tomo desse trabalho que nasce com a cronologia do pensamento urbanístico e que se desdobra depois agora nesses três livros, não sabemos se faremos o quarto, tem uma discussão aí no ar. O primeiro foi o modo de pensar, o segundo o modo de fazer, e agora o modo de narrar. Usei dois minutos. Perfeito, Margarete. Muito obrigada. É essencial, obrigada. Elis, com você agora. E aí, gente, obrigada. Eu vou compartilhar, então, aqui a tela. Espero que eu consiga sem dificuldade. Perfeito. Tudo bem? Então tá. Bom, eu quero agradecer, então, vou começar a cronometrar os meus minutos aqui, mas, por favor, me interrompa, Josi. Eu vou, então, apresentar a pesquisa que a gente vem desenvolvendo junto à rede da cronologia. Estou representando aqui, tendo o prazer de representar o Núcleo de Belo Horizonte, né, da UFMG, nessa pesquisa. E a gente, a ideia é levantar algumas questões, né, apontar algumas questões que foram colocadas, né, no nosso trabalho, no livro, no terceiro tomo, e colocar para discussão. Então, acho que o que vale mais é o debate no final mesmo, mas apresentar de uma maneira muito sintética aqui como é que a gente vem pensando, né, a pesquisa. Eu sou professora do Departamento de Urbanismo, né, da UFMG, da Escola de Arquitetura. Essa pesquisa, ela, que a gente está trabalhando na cronologia, né, junto ao pessoal da cronologia, ressalto que não é a única pesquisa do Núcleo de Belo Horizonte, são várias vertentes e vários pesquisadores que estão aí distribuídos pelas outras mesas também. E, mas nessa em específico, a gente vem, é uma pesquisa que vem sendo trabalhada há mais de 20 anos, ela nasceu na USP, em São Carlos, essa forma de pensar e de narrar, desde o mestrado, doutorado, e depois foi desenvolvendo por outras instituições e percursos, né, mas ela é parte de uma reflexão coletiva sobre as instituições de planejamento no Brasil. Então, essa pesquisa nasce junto ao grupo da professora Sara Feldman, que vou também agora dar os créditos e fazer a devida propaganda do livro que vai sair logo, em breve, ainda esse ano, sobre as instituições de urbanismo no Brasil, no qual a gente faz a ponte aqui junto à cronologia, né. Então, a gente vem se debruçando para compreender o urbanismo em breve, especificamente, e essa maneira, né, a gente chamou aqui de narrar pela trama ideias profissionais em instituições, é uma maneira, na verdade, é um recurso que a gente usa, né, para tentar pensar e explicar o que é que a gente vem trabalhando, né, e aí, entendendo aí essa trama dentro do espaço institucional e como, entendendo as instituições como locos, ou seja, como um lugar de entrelaçamento dessas tramas entre ideias, as trajetórias profissionais e a própria articulação entre as instituições. Então, ressaltando algumas ideias que a gente vem trabalhando, entendendo as instituições de urbanismo como espaço de embates e conflitos, eu não sei como é que eu passo o... Eu estou com dificuldade só de passar o slide aqui, eu não sei porquê. Você perdeu a reproduzir lá em cima? Acho que eu vou aqui pelo navegador, tá, tudo bem? Vocês estão vendo? Eu vou deixar o navegador aqui do ladinho, tá? Que facilita para mim. Então, entendendo as instituições como espaços de embate e conflito, né, entre essas diferentes ideias, concepções urbanísticas, entre as ações individuais dos profissionais e as políticas urbanas, nas suas diversas escalas e temporalidades, e aí tentando desmontar as instituições de urbanismo e desmontar a ideia, né, de entidade unicelular isenta de contradições internas, né, evidenciando essa relação conflituosa que faz com que a instituição seja o nó, né, daquilo que se pensa, entre aquilo que se pensa e aquilo que se realiza, nos termos da professora Sara Feldman, no espaço urbano. Então, a gente tem aqui remetido ao Revelle, ao Lepetit, ao Bourdieu, os que nos têm ajudado a pensar essa narrativa das instituições, né, então, nesse sentido, assim, explodir esses espaços institucionais e desfiarmos, então, essa ideia da trama, essas ideias e práticas envolvidas, os profissionais, para evitar o risco, né, de relações imediatas entre as instituições e o seu regime político, sobretudo, né, a gente entender como um espaço mais complexo do que só uma representação de um regime político, embora isso não esteja descolado também. Então, retomando algumas ideias, né, entendendo a instituição como esse novelo, né, das relações entretecidas entre esses agentes, entre os agentes e o grupo, entre as instituições, essa é a nossa concepção e a nossa percepção, né, e contribuição no que se refere à história do urbanismo, né, a história das instituições. Então, mais do que entender também, né, esse jogo de forças é entender o planejamento, né, como um desdobramento do jogo social, né, entendendo as instituições públicas que não estão descoladas do jogo social, nos termos de revel, são categorias dos espaços sociais. Então, para a gente, nesse sentido, né, nessa compreensão que a gente tem desenvolvido aqui na UFMG, as pesquisas que estão financiadas pela FAPEMIG, pelo CNPq, que estão compreendendo a construção do planejamento metropolitano entre os anos 50 e 70, a partir, né, dessas ideias. Então, assim, só para... Eu fiz essa imagem só para mostrar um pouco como é que a gente vem construindo, né, esse material. A gente tem trabalhado num recorte temporal que, para nós, tem feito muito sentido no que se refere à institucionalização do planejamento regional e metropolitano, período de 50 e 70. É um período, assim, que vários pesquisadores estão defendendo, né, enfim, pode ser a construção, né, a emergência do planejamento pode ser um pouco anterior, mas a perspectiva metropolitana e regional, ela, sobretudo, acontece nos anos 50 no Brasil, né, é o que a gente vem generalizando ali a partir das pesquisas. Nesse sentido, a pesquisa do Planbel, enquanto instituição metropolitana, a gente tem trabalhado na documentação, ou seja, a fonte documental que a gente usa são os documentos institucionais, são os acervos do Planbel, que está na Fundação João Pinheiro. Felizmente, esse acervo está quase todo digitalizado e, na pandemia, a gente pôde avançar. E, a partir de entrevistas com ex-técnicos do Planbel, a partir desse registro das memórias também dos ex-técnicos do Planbel. Então, essa trajetória, né, dos agentes, as temporalidades, as relações que se estabelecem entre os agentes e as instituições, esses agentes vão mudando de lugar e vão circulando ideias a partir de diferentes instituições, né, nesse período aqui em Minas Gerais, né, em Belo Horizonte. Então, a gente tem uma permanência, né, desses agentes em diferentes instituições. A gente tem criação e desmonte de instituições, né, a partir desse jogo, né, político e, enfim, né. Então, como o desdobramento dos planos, os projetos, as ações sobre o território e tentando entender qual é a concepção, né, de cidade que vem sendo desenvolvida dentro dessas instituições e como que ela vem repercutindo ou não, né, como que ela se desdobra em prática. Então, a entender essa trama, obviamente, isso é um conjunto de questões e que cada pesquisador tem pegado um trechinho, né, algum aspecto, uma questão dessa trama toda para desfiar e se aprofundar, né. Então, a gente tem que... Todo acervo, né, da Fundação João Pinheiro, digitalizado, pelo menos dos planos, né, as atas ainda não estão. Mas, nessa pesquisa, além de entender a própria construção institucional, né, e a montagem administrativa dessas instituições, a partir da memória, a gente pode desfiar também construindo a instituição a partir dos agentes. A gente não tinha no acervo uma pesquisa, um dado sobre quem trabalhou no Plan BEM, né. Isso tudo foi sendo recuperado a partir da memória de cada técnico. Então, as entrevistas traziam novas informações sobre os técnicos, né, então, para aqueles que estavam ali representados institucionalmente no acervo fotográfico e documental, nós conseguimos detectar mais de 180 pessoas pessoas que trabalharam nesse órgão, pessoas que vieram de outros órgãos ou que tiveram continuidade, né, seja dentro da universidade, seja no próprio planejamento metropolitano, quando é retomado, lá nos anos 2010. Então, dessas pessoas todas, né, que elas estão relatadas aqui, as que estão em negrito, a gente conseguiu já entrevistar. Algumas não estão mais aqui, outras a gente ainda tem planos de entrevistar, mas a gente foi puxando esse fio da memória, né, de cada gente para construir esse espaço institucional. E, então, a interlocução entre o documento e a memória, né, a trajetória também desses profissionais foram apontando algumas questões importantes de desmonte mesmo dessa ideia do Plambel como uma instituição tecnocrática apenas, né, e aí, a partir dos documentos e das memórias, a gente pôde perceber, por exemplo, né, que tiveram seminários internos onde a questão da participação social estava muito evidente, era uma questão colocada, né, e que estava em jogo. Então, esse seminário, por exemplo, esse seminário de intercâmbio de experiências é um seminário que foi representativo nesse sentido, porque há um embate mesmo entre os técnicos sobre a participação, né, sobre a incorporação da sociedade no planejamento, aí tem o Hiroshi Watanabe, por exemplo, que tinha participado da Sagmax, que fala da falta de consciência social, em aceitar as fórmulas neutras, né, e criticando a ausência de participação, uma outra ala dos técnicos diz que não, a função do técnico é saber interpretar os dados, né, as aspirações e as necessidades da comunidade, enfim, então a gente tem desmontado um pouco essa instituição para evidenciar esses embates das concepções, né, além do que isso tudo também vem mostrando que há uma continuidade de concepções que naquela época foram inovadoras para o planejamento recente, né, para a retomada do planejamento já no período democrático, né, planejamento metropolitano. Então, a partir disso, a pesquisa vem se construindo, né, nessa perspectiva, então a gente vê, por exemplo, ideias já de inspiração lefebriana, da vida cotidiana, de espaço social, dentro do organismo metropolitano. E também a gente vem percebendo a presença desse órgão da tecnocracia, depois, nos anos 70, na mobilização pró-constituição, né, então pelas diretas de ar e no movimento constituinte. Então, assim, brevemente, aqui nos 15 minutos destacar só essa pequena contribuição, né, ainda do Plambel para a gente pensar essa nebulosa que é parte desse grupo tão instigante. Obrigada, gente. Excelente. Então, eu acho que eu inicio, né, Josi? Perfeito. Bem, eu venho aqui trazer algumas questões e eu gostaria muito de desdobrar no debate de hoje, que é narrar por paisagem, né? Para quem não me conhece, eu sou Luciana Sabói, aqui da FAO-NB, do grupo Topos Paisagem, Projeto e Planejamento, que eu, Ricardo Trevisan, Carolina Pescatori, estamos trabalhando juntos, então essa é parte da nossa pesquisa em andamento. Se vocês me derem licença, eu preferi ler para justamente manter o meu tempo justo e conseguir trazer alguns questionamentos aqui para vocês. Estaria a discussão da paisagem somente arraigada à noção de ecologia, tendo o meio ambiente como palavra-chave na área de arquitetura e urbanismo, ou poderíamos ampliar essa apreensão para o plural possível. Em seu livro, A Invenção da Paisagem, Anne Coquelin expõe a problemática na qual a paisagem parece estar sempre representada pela ideia de um existencialismo preexistente, que a transforma em um dado natural. Ela afirma que, na Grécia Antiga, a natureza era uma potência atuante, a metáfora de ordem antropomórfica, uma natureza econômica. Assim, a noção de natureza se entrelaça com a teoria dos jardins, de lugares de repouso e de recolhimento na cidade romana. Mas e as paisagens urbanas? Contradizem a noção de natural de paisagem? Para Coquelin, não obstante os terrenos vagos, a poluição, a sujeira dos edifícios e todas as descontinuidades do tecido urbano, vê-se o espetáculo urbano como paisagem. Advoga-se aqui a noção de paisagem como meio, como possibilidade de um devir, como espaço do agir e de representação da ação coletiva. Parte-se da premissa de que o reconhecimento da narrativa humana pode revelar mudanças e continuidades nas paisagens em conformação. A construção de paisagens abre lacunas entre os fatos históricos e as promessas e ficções da crítica dita liberal. Acredita-se que, se a memória de paisagens retidas é retrospectiva, desabrido da modernidade, a promessa e a projeção de paisagens é prospectiva, questionadora. Assim como a promessa não é inabalável. Nesses dois polos temporais se faz presente a condição da paisagem. memória ligada ao desejo de habitar e a promessa de algo permanente frente à ansiedade e ao sentimento de desabrigo que o mundo moderno nos impõe. Sobre a narratividade e a fenomenologia do homem capaz. Através da teoria social crítica, Paul Ricard, em O Percurso do Reconhecimento, traz à tona a problemática sobre a filosofia reflexiva. Como dar continuidade à análise aristotélica da ação? A ação sensata na qual nos reconhecemos como responsáveis. Admite em uma abordagem hermenêutica de que a forma modal eu posso implica na ideia de ação de reconhecer a si mesmo. Acredito que posso agir passa a testar o reconhecimento de si como valor e verdade. O homem, agente da ação, atesta que é capaz de agir, de cometer determinado ato, como também leva ao estágio reflexivo, ao abrir a polaridade entre a testação e o reconhecimento de si mesmo. O eu, nesse caso, é o agente da ação, mas também pode ser o leitor de si mesmo quando se exercita imaginar suas próprias expectativas em função das intrigas, das tramas, geradas pelas diversas interpretações de si mesmo ao longo do tempo. Nessa forma, ao narrar-se, o leitor se reconhece assumindo diversos papéis e estados emocionais nas suas configurações pessoais, como fascinação, rejeição, orgulho. Em outro texto, Arquitetura e Narratividade, o filósofo interpreta o habitar como o ato de narrar, a ação de habitar presente nas práticas sociais configura os espaços continuamente em sua historicidade. O ato de narrar como o ato de habitar, que é em si um gesto edificante, é uma mediação entre o tempo narrado e o espaço construído, especialmente quando o habitar permanente não é possível e o desenraizamento, as faltas, os conflitos são latentes, fazendo com que o impacto da ação social no momento presente seja continuamente reconfigurado em uma luta contínua por reconhecimento social. A noção de reconhecimento mútuo deixa de ser somente uma ação recíproca e passa a ter uma correlação com o sentido de justiça, de luta, de luta por afeto, direito e estima social. Em outras palavras, quanto mais se luta por direito, mais se busca reconhecimento, a exigência por reconhecimento passa a ser uma questão de cidadania. A profunda ambiguidade da experiência da modernidade e a luta por conhecimento está indissociável à condição de representação e reconfiguração de paisagens, questão que discutiremos a seguir. Habitar o mundo, reconhecer memórias, desenhar paisagens. As cidades e suas paisagens tradicionais enquadram e simbolizam situações humanas como nascimento, morte, amor e cura, ou mesmo encontros cotidianos e as relações humanas mais diversas. Para James Corner, em seu texto Três tiranias da teoria contemporânea, de 1991, sobre paisagem hermenêutica, há uma inevitável correspondência entre o cenário e a situação, um diálogo que não só diz respeito ao momento, mas também se relaciona a uma conversa contínua das vivências humanas em seus lugares. A hermenêutica da paisagem é, portanto, algo que se baseia na experiência situada, colocada tanto no espaço e no tempo quanto na memória, e tem a ver com ressurgimento de memórias quanto com ideias fora de lugar que renovam que renovam significados da natureza presente e abrem espaço para a invenção. A reconfiguração pelo habitante por sua leitura e reconhecimento de vestígios ou lugares implica em uma apropriação cognitiva dessa experiência. A representação da paisagem como um fenômeno não é permanente no tempo, pelo contrário, também depende de percepções intuitivas. A representação de objetos, lugares ou qualquer outro elemento material não é uma categoria a priori, enraizada em sua universalidade. Não por acaso, o traçado de ruas, configurações de habitações e todo o conjunto urbanístico é chamado de tecido urbano. Tecido, conjunto de fios entrelaçados que têm origem tecidura, palavra latina, téssere, que significa aquilo que é tecido, a trama, e remete-nos ao ato de fabricar um tecido ligando as partes de um todo. Que paisagens narramos e construímos? Como representar essas paisagens de vida? Por quais paisagens somos coletivamente responsáveis? O paralelo entre a narratividade de Ricard e a hermenêutica da paisagem de James Cormer discute uma questão chave para entender a ação configuradora de estar no mundo sem perder de vista as ambiguidades e contradições presentes na experiência da modernidade? Reposicionam o ato de desenhar paisagens, reconfigurar cidades, representar lugares como promessas instáveis, ações provisórias de busca por entendimento que necessitam representar a luta por reconhecimento social. em uma abordagem hermenêutica da paisagem, narrar-se mesmo configura a mise en intrigue, a trama de um conjunto heterogêneo de intenções, de atos, de causas, de acasos em nossas paisagens de vida. Essa trama ou tecidura exige uma unidade de sentido, de concordância e, ao mesmo tempo, admite discordâncias, pois torna a paisagem personagem da trama, pessoal e coletiva de quem habita e constrói um mundo dialético de encorajamento e fragilidade, certeza e incerteza, estabilidade e insegurança. É isso. Obrigada, Luciana. Daniela? Olá, boa tarde a todos. Obrigada, obrigada especial à Josiane e Margarete pela proposição da sessão. Eu gostaria de dizer que, inicialmente, que o professor Paulo Reis está coordenando outra sessão, por isso não está aqui conosco e que esse trabalho, esse texto que eu vou ler daqui a pouco, ele é um trabalho do grupo de pesquisa Cidade Impensada, lá da Faculdade de Arquitetura da URGS, e, além de mim e do Paulo, fazem parte também a professora Daniela Caron, professor Fernando Fuão, que está aqui nos assistindo também, o professor Bruno Melo e o professor José Carlos Lemos. é importante, eu acho, destacar também que é um, nós somos um grupo de professores com pesquisas independentes, além dessa, comum, né, e que nós reunimos aqui no Cidade Impensada, né, professores tanto do PROPAR e do PROPUR e de, dos três departamentos que fazem parte da Faculdade de Arquitetura. Então, nós já nos constituímos na diversidade e hoje eu estou aqui, né, representando esse grupo todo. Bom, seguindo com a proposta dessa sessão livre, né, considerando a cidade como locus privilegiado da vida social e política, né, onde o urbanismo carrega para narrativo o seu aspecto múltiplo e transdisciplinar, propomos como exercício do pensamento nebuloso o nosso modo de narrar, pensar e fazer pesquisa junto com o fazer em extensão. Também uma crítica ao processo de projeto dentro e fora das escolas de arquitetura e urbanismo. Narrar com o outro, narrar como ato entre o agir e o pensar, narrar para projetos com as ocupações. O projeto em processo, aberto e múltiplo, que ao reconhecer as diferenças, produz novas narrativas. Portanto, a nossa contribuição nessa rede nebulosa busca romper com a ideia de monopólio da narrativa de autoria e admitir e admitir que o arquiteto e urbanista é apenas um entre os vários narradores do projeto. O projeto não é uma prática solitária de um único gênio, mas sim um processo coletivo de motivação e objetivos sociais. A proposta é produzir novas narrativas de cidade a partir de novos procedimentos de projeto que possam romper e fazer furos nas bordas de um pensamento consensual e ainda colonialista. De acordo com o conceito de praxis em Paulo Freire, é preciso pensar sobre o fazer, fazer a partir do pensar. Sendo assim, propomos tomar como referência a reflexão precedente a partir de experiências pedagógicas no âmbito da prática projetual acadêmica de pesquisa e da extensão sobre o fazer pensar projeto, fundamentalmente nos casos de ocupações dos espaços da cidade ocupados pelos oprimidos. Deseja-se também colocar aqui o projeto como uma antecipação de cenários a partir de narrativas outras que, sobretudo, possam produzir o pensamento e participação política sobre a cidade. Espaço para que cada um possa contribuir, construir o seu mundo, dizer sua palavra ou ainda como autonomia, emancipação e descolonização do sujeito, como referem Paulo Freire, Jacques Sancier ou a Aníbal Quirrano. Assim, para o projeto comprometido com a realidade social latino-americana, o primeiro passo seria o questionamento do papel do arquiteto enquanto parte do polo opressor, constatar que o arquiteto não deveria impor sua narrativa para o outro. O projeto narra histórias sobre a cidade, mas, sobretudo, narra um desejo de futura, narra um lugar outro. E é nesse lugar que deve abrir-se ao outro em sua diferença, ampliando seu direito à existência, que entendemos ser possível outra narrativa de projeto que não aquela que reproduz as lógicas da cidade capitalista. A partir do entendimento da narrativa como perspectiva epistemológica que supõe uma experiência compartilhada, propomos o pensamento do projeto como um campo de forças, agenciado pela multiplicidade de vozes dissonantes que constituem a cidade como disputa. A partir de Rancière, aproximamos a noção de política e de estética como um processo de subjetivação que produz a denúncia de um dano frente a um processo igualitário, a partilha do sensível. A igualdade é um princípio que deve ser enunciado, pois a política não é algo em si, mas a pressuposição de um vir a ser. Ao constituir-se como processo de subjetivação, a política se manifesta como atos de enunciação que antes não eram identificáveis. Ao aproximar essas ideias ao projeto, o exercício aqui proposto se instala também como ato político para refletir sobre qual sistema de gestos se configura o projeto. E, ao abrir-se a uma multiplicidade de sujeitos, a tessitura da intriga é capaz de produzir-se. Isso também trazendo uma referência de Paul Ricard. Perguntamos-nos se seria possível a tessitura da intriga do projeto mediar os processos de subjetivação singulares que escapam da lógica universalista preconizada pelo urbanismo, alicerçada atualmente, novamente, do sistema capitalista. Se o processo aqui, se o projeto aqui é entendido como devir, e se convocamos uma reflexão sobre seu processo constituinte como narração, nos parece pertinente nos debruçarmos sobre o fazer no campo das artes como processo de criação, a fim de propor o projeto como um agenciamento coletivo de enunciação, para romper com o projeto como narrativa universal e hegemônica, cuja inteligibilidade passa necessariamente por assumir vozes dissonâncias em sua tessitura, de que modo devemos operar, em que medida a tessitura da intriga de Requer pode abrir-se à complexidade convocada pelas problemáticas da cidade contemporânea. Apesar de dois terços de nossa cidade serem autoconstruídas às margens dos carimbos oficiais, a cidade, conforme narrada pelos pobres, não é considerada pela sua maioria dos arquitetos. Explorar as narrativas sobre a cidade se trata, portanto, de um grande desafio. É preciso desvelá-las, sobretudo, para que nós ponhamos a escutar e dialogar para que abdiquemos da imposição de narrativas pré-escritas em suas diversas formas. O diálogo pretendido não pode ser silêncio de um dos lados, nem mesmo deve-se pretender o papel de validação da fala do outro por qualquer um dos lados, e preencher alguns estados dentro ou fora da universidade. Assim, sobre este substrato de conhecimento e pela própria iniciativa do presente de trabalho, apoia-se a ocupação como postura política libertadora em nossa contemporaneidade. Legitima-se a coerência histórica nas ações coletivas que ocupam espaços ociosos no campo e na cidade. O acho que travou um pouquinho. Daniela, você escuta a gente? Pessoal, vocês estão me escutando? Agora sim. Deu uma travadinha. Ah, tá. Eu não sei onde é que parou, mas enfim. Você falou sobre validar o outro, começava a desenvolver um raciocínio complementar para isso e aí travou. Tá. me perdi, mas tudo bem. Ocupar deve ser um comportamento pedagógico. Acho que isso eu já falei, né? Pode seguir daí que eu acho que fez a ligação. Ocupar deve ser um comportamento pedagógico, uma orientação política, uma disposição ética, uma práxis dialógica para que a disciplinaridade de planejamento e projeto deixem de ser bancária ou reacionária. Não exprima uma narrativa unidirecional, não representam ordens de serviço precisas e advindas de um autor. Não traduz um comando para a produção e não constitua a exteriorização exclusiva da subjetividade do arquiteto-autor que o concebeu. Falar de avaliação ou interferência arquitetônica numa ocupação equivale a considerar o protagonismo de suas configurações éticas e sociais destas identidades que lhes dão feição. É falar da propagação de uma filosofia criativista e popular com uma história disseminada pelo mundo há mais de 60 anos. Tal doutrina abandona a estrita especulação teórica para privilegiar praticamente a efetiva transformação da realidade, ativando espaço notadamente sem uso para instaurar direitos sociais até agora muito apenas escritos. as ocupações são estruturas vivas, ambíguas, dinâmicas, pulsantes, dificilmente controladas para o desespero dos gestores. a proposição alternativa de um projeto como narrativa do outro deve partir daí, da vigorosa diversidade de práticas humanas nas cidades. Podemos dizer que o projeto como narrativa não hegemônica ou narrativa das diferenças pode se aproximar de um consenso desde que ele marque os fragmentos de realidades distintas e simultâneas, expondo as feridas abertas pelas histórias de vida sistematicamente excluídas ao longo do tempo. E uma interrupção, uma ruptura que oferece uma solução de continuidade entre duas coisas ou mais. e ao mesmo tempo uma angústia de destruição de morte seguida por uma possibilidade de reconstrução de sublimação, uma angústia da queda iminente e da elaboração de unidades fraturadas como tentativas possíveis de costurar feridas. Nos debruçamos sobre reflexões sobre o projeto como narrativa não apenas como pensamento teórico, mas na praxis, como uma estrutura aproximando ensino e extensão na expansão do ateliê de projeto para um campo multiplicinar, multidisciplinar fora dos limites da academia. Narrar por projetos com as ocupações. O projeto em processo, aberto e múltiplo, que ao reconhecer as diferenças produz novas narrativas. Obrigada. Esqueci de ligar o áudio. Boa tarde, gente. Eu vou compartilhar a tela para facilitar um pouquinho o acompanhamento de todos vocês. Todo mundo me escuta, né? Então, obrigado, Josi. Obrigado a todos os presentes, aos membros da mesa. Eu sou o Dilton, sou professor da Faculdade de Arquitetura da UFBA e estou representando o Laboratório Urbano, o grupo aqui da UFBA. E a gente escreveu três textos nesse terceiro volume e para essa mesa a gente deu o título, que são os títulos dos três textos, narrar por relações à escrita da história como prática heterológica. Então, eu sempre gosto de trazer essa imagem para mostrar um pouco do que significa a cronologia que a gente sempre reafirma que é um tipo de produção de conhecimento sempre coletivo. Ontem mesmo, a Margareth falava sobre isso, sobre como a própria ideia de nebulosa por si só já é um coletivo. Então, eu gosto de trazer essa imagem, esse conjunto de pessoas que estão aqui comigo falando nesse momento. Então, temos aqui os bolsistas de iniciação científica, pós-graduandos, professores, coordenadores dos grupos da UFBA e da UFRJ e todos os parceiros também que compõem a cronologia hoje, as oito equipes. Já foi falado hoje também dos três volumes que compõem a trilogia, o Modo de Pensar de 2018, o Modo de Fazer de 2019 e o Modo de Narrar que a gente está lançando agora, que foi publicado no ano passado. A UFBA participou dos três textos, dos três volumes e nesse terceiro nós resolvemos nos debruçar sobre a própria plataforma e para a gente isso foi uma aposta, um desafio grande porque partiu de um pressuposto de investigar e refletir sobre um modo específico de narrar que não uma publicação, que não um livro, que não um artigo e sim uma plataforma digital. O site da cronologia existe há cerca de 18 anos, vai completar 20 anos agora, então foi uma aposta, uma investida de usar o próprio site, usar a própria plataforma para falar sobre os modos de produção, sobre os modos de narração do grupo, dos grupos ao longo desses 20 anos. Eu não vou explicar o site agora, mas convido todos vocês a acessarem, essa é uma imagem da nossa página de entrada e aqui a gente pode já ver um pouco do que significa a plataforma, a gente tem várias formas de acesso, mas eu queria chamar a atenção a algumas coisas, principalmente sobre a ideia de acúmulo, a gente trabalha com a ideia de nebulosa desde 2014, mas a inserção das nebulosas, ao assumir as nebulosas, nós não negligenciamos o que já existia antes, então nós permanecemos com as cronologias, vocês veem aqui essa linha do tempo de 1800 a 2050, a gente permanece com a entrada pelas linhas do tempo e soma as nebulosas que são esses conjuntos de pontinhos coloridos que a gente classifica como projetos, publicações, fatos relevantes e eventos, e o que nos interessa também nessa nebulosa é justamente essas linhas, essas pequenas linhas de conexão entre esses fatos, isso é muito importante para a gente, então foi por isso que a equipe da UFBA resolveu investigar as relações, como narrar por relações, mais do que especificamente os fatos. É importante salientar que essas nebulosas na própria plataforma ela se apresenta de forma movente, o usuário consegue interagir com essa nebulosa, abrir, expandir, aproximar, isso é muito importante para a gente, cada um desses pontinhos corresponde a um verbete específico, então vocês conseguem aqui ver, por exemplo, a gente se aproximar de um desses e saltar esse conteúdo, que no caso é o Aprendendo com Las Vegas e o usuário consegue acessar esses verbetes, essa é a estrutura do verbete, eu queria chamar a atenção aqui também que a própria forma de montagem dos verbetes também foi um processo que esse texto, que a produção desses textos nos fez refletir, uma coisa que a gente sempre fez, a gente sempre fez nebulosa, a gente sempre fez esse processo de narrar por relações e os textos nos provocaram a assumir algumas dessas atitudes, esses gestos, então a estrutura dos verbetes sempre são muito pouco autorais, os pesquisadores pouco escrevem de fato de forma autoral e eles compilam uma diversidade de citações, de pequenos fragmentos, de diversos autores, de diversas temporalidades e o pesquisador então organiza em determinada ordem própria de relações entre essas citações e disponibiliza essa multiplicidade de vozes de diferentes tempos também para os usuários, é assim que a gente pensa a estrutura do verbete, é uma forma quase como uma montagem dessas citações que vão se acumulando e sendo manipulada pelos pesquisadores. Além das nebulosas, a gente tem a permanência dos painéis cronológicos como esse e assim como as nebulosas, eles também possuem interação, o usuário ele pode recortar, ampliar, aproximar tanto temporalmente a partir das linhas dos anos que estão marcados verticalmente, quanto horizontalmente com os contextos geográficos, assim a gente consegue identificar sincronias, consegue identificar determinadas circulações de ideias e é bastante interativo, o usuário consegue ele próprio estabelecer essas relações que a princípio não estão dadas. Então, para o livro, para o tomo 3, nós escrevemos esses três textos, todos os três são nomeados como Narrar por Relações, eles integram as três seções do livro, o fragmento, o intervalo, a imaginação integra a primeira seção, que são as intrigas, o segundo, Aventuras Através de Histórias da Cronologia do Pensamento Urbanístico, a seção dos vestígios, e o terceiro, uma navegação errante entre nebulosas, as dos desvios. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre cada um de forma muito breve, peço desculpa pela celeridade da fala. O primeiro foi escrito por mim, pela Paola e pelo Ramon, e nesse texto em específico, a gente partia de duas questões fundamentais para compreender a plataforma, a gente tentava entender de que forma a gente poderia localizar ou situar um pouco a própria plataforma sobre o rastro ou lampejo de uma herança errante, que atualizaria os esforços de historiadores como Walter Benjamin e Abivardo. E a segunda questão que movia o texto é como poderíamos entender a própria plataforma como um desvio a um determinado modo narrativo, celebratório e apologético de escrita, quando se afasta de uma organização linear e, sobretudo, teleológica e causal dos fatos do tempo, como a ideia das nebulosas e a própria plataforma coloca um desvio a essa forma linear de escrita. Então, a gente partiu desse pressuposto, fomos, então, investigar um pouco o Michel Dessertour e refletir de que forma o gesto da escrita na disciplina histórica poderia ser entendida como uma heterologia, né? O Michel Dessertour, ele aponta que a cientificação da história está próxima a um momento de emergência de outras disciplinas sociais, como etnologia, psiquiatria, pedagogia, e que ambas, esse conjunto de disciplinas sociais poderiam ser consideradas heterologias ao se debruçarem sobre a alteridade, ao se colocarem sobre o outro. No caso da história, esse outro seria o passado, né? Entretanto, o próprio Michel Dessertour, ele alerta que ao tentar transformar esse passado em algo assimilável, em algo verificável, em um dado compreensível, muitas vezes a escrita histórica acaba por eliminar essa diferença, por homogeneizar esse passado, transformando em dado verificável. Dessertour, então, nos atenta a esse processo de homogeneização que a escrita histórica às vezes provoca. O próprio Michel Dessertour também sempre faz questão de nos avisar que esses processos de homogeneização, eles sempre falham, né? não somente os processos que a gente conhece no cotidiano, mas o processo da própria escrita histórica, esse processo de homogeneização sempre falha e apesar do impulso de eliminação da diferença, a alteridade acaba sempre marcada, ela sempre permanece de alguma forma, mesmo que por seu decalque, né? Então, na triagem entre o que pode ser compreendido e o que deve ser esquecido, sobra ou excede justamente aquilo que é considerado aberrante, né? Esse excesso permanece então como um dejeto, um fragmento, o detrito que fica marcado por sua própria exclusão e que sobrevive nas franjas do discurso. Esses detritos seriam então lapsos na própria sintaxe construída pela lei de um lugar. Seriam dejetos que, de acordo com o Michel Dessertour, são sobrevivências ou resistências que perturbam, mesmo que discretamente, o sistema de interpretação e ordenação do progresso. Então, a partir dessa reflexão, a gente olha para Walter Benjamin e olha para a Bivarburg. É interessante notar que essas duas imagens referem-se a duas bibliotecas específicas. A gente vê o Benjamin trabalhando sobre, catando citações na Biblioteca Nacional Francesa para a composição do Projeto das Passagens e aqui a Biblioteca do Warburg na composição do seu Atlas Mnemosinho. Também buscando imagens, ampliando, recortando, aproximando. São dois pesquisadores que nos interessam. Então, com o Benjamin, a gente lembra numa das citações que ele faz nas passagens, de criar a história a partir de Rémi de Gormont, criar a história com os próprios detritos da história. Então, a gente relembra o Benjamin como esse historiador trapeiro, esse colecionador de detritos, pescador de pérolas, escavador, arqueólogo, que, a partir de um gesto de colecionar, dá uso a esses detritos da história e os reintroduz violentamente, tornando a alteridade presente no contínuo do progresso, fazendo explodir homogeneidades e desmontando consensos. Com Benjamin, reivindicamos a imagem de um historiador não só o trapeiro, mas um historiador criança, um sujeito interessado pelos detritos, que brinca, os fragmenta e os reorganiza em seu jogo singular de heterogeneidades, como se estivesse compondo um determinado caleidoscópio, um brinquedo científico feito a partir dos fragmentos e detritos e que, em sua movência, nos possibilita outros modos de ver o mundo. a gente entende então que essa forma de investigação, de escrita, de composição, a partir de montagem, seria um modo de fazer visual, um saber visual em existência. Em Abivarburg, nós aproximamos os projetos das passagens de Benjamin com o projeto do Atlas Milemusim e a sua biblioteca, também como modo de saber visual, que é parte de uma operação em reflexão a partir das imagens, fragmentos, ampliações, e que, junto com gestos brincantes de investigação, amplia, recorta, aproxima, fragmenta. O que nos interessa em Warburg é justamente não somente os fragmentos, os detritos, mas os espaços intervalares entre as imagens. Isso é fundamental para compreender o processo de investigação warburgiano. A atenção aos intervalos em suas latências e devires, que abdicam de qualquer resolução conclusiva, factual, quando compreende os estratos históricos como sobrevivências, como espaços intervalares aonde o dervir se expressa, e que utiliza a montagem como um gesto no que ele chama, em determinado momento, como uma iconologia dos intervalos. Desse modo, pensar e narrar, compreendemos que o que se encontra no intervalo é a produção contínua de diversas ordens inventivas, e a gente entende que o que move esses dois pesquisadores, esses dois investigadores, é da ordem da imaginação, como um processo de desterritorialização constante de consensos e que abre possibilidades, inclusive novas, de leitura do presente. É importante salientar, a gente trabalha a imaginação na terceira parte, mas a gente entende os limites dela, é super importante falar sobre isso, e as diferenças entre narrativa histórica e ficção também são trabalhadas. O segundo texto, eu vou tentar ser breve porque eu acho que eu estou passando do tempo já, quase. O segundo texto, ele se debruça sobre, ele tenta fazer, é um esforço de fazer uma historiografia da própria, uma história da própria econologia do pensamento urbanístico, e vai investigar isso a partir da plataforma do site. Então, se para a Warburg e para a Benjamin era muito importante a materialidade, esses pesquisadores, nós nos identificamos nessa aposta de investigar o site, uma falta de matéria, uma matéria que seria virtual. Então, a gente parte dessa pergunta, o que poderia ser considerado como textura e materialidade do tempo e das imagens quando a substância desse solo específica é composta de pixels, codificação de números binários e linguagem web. E a partir do site, a partir dos vestígios que o próprio site dava aos pesquisadores, esse texto vai tentar reconstruir de maneira criativa e brincante uma cronologia da própria cronologia. nesse sentido, a gente vai rever a própria ideia de coleção de historiador como colecionador, tanto em Benjamin quanto em Warburg, a ideia de que o que estamos ofertando como plataforma não é um banco de dados estático e sim possibilitando aos usuários um convite a uma investigação aventureira que mais do que um banco de dados estáticos possibilita que o usuário encontre conexões entre os verbetes e entre os fatos, projetos e publicações e fatos relevantes que nós colocamos na plataforma. E, por fim, a própria plataforma como um brinquedo científico, que, assim como o caleidoscópico foi falado, a plataforma em si tem essa imagem de um brinquedo científico, com seus limites técnicos, inclusive. A gente fez uma brincadeira nesse texto, já que a gente tinha um painel cronológico no site, a gente fez uma cronologia da cronologia desde 1999, como começou a pesquisa com Margarete Paola, fez essa imensa linha do tempo, e assumimos a brincadeira. No site, a gente coloca a cronologia de 1850, então aqui a gente também fez questão de colocar de 1999 até um futuro que está por vir. Por fim, o último trecho chama-se Uma Navegação Errante entre Nebulosas, dando a Luísa, Daniel e Rafaela, e é um exercício narrativo, é um convite que é feito ao leitor de entrar no site como se a gente estivesse narrando o usuário que entra no site e deriva pela plataforma. Então, a gente acompanha de forma narrativa mesmo, a entrada no site, o acesso à nebulosa, entra em determinado verbete, que no caso específico é o Ministério da Educação e Saúde, e como é que as relações vão aparecendo e os desvios vão se dando a partir da própria escrita. quase como se fosse um texto que registrasse um fluxo de pensamento a partir do acesso à plataforma. E as nebulosas, a gente assume as nebulosas em 2014, desde então nós temos trabalhado com isso, nós temos produzido muitas nebulosas, então é interessante que esse registro de algum modo, os vestígios desse registro permanecem no site, permanecem na plataforma. Eu vou encerrar por aqui, eu convido todos vocês a lerem os três textos, acho que o tempo foi curto para falar sobre eles, mas é isso, obrigada. Somos a Adriana e eu agora? Exatamente. Vou compartilhar então, Mário. Ok. Eu preciso só da apresentação para poder compartilhar a tela. A gente vai pedir para a equipe técnica porque eles que fazem essa parte. Um momentinho. Entendi. Eu acho que eu liberei, veja se deu certo agora. A equipe técnica deu, deu sim. Que sensacional. Você vai botar em tela cheia, Adriana? Boa, está carregando. Acho que entrou. no meio do caminho aqui. Tranquilo, isso só acontece ao vivo. Vamos lá, vai abrir. Adriana, você que não está aparecendo. Eu sei. A minha câmera está fechada. Calma. Deixa o comando. Espera aí. Mas eu acho que tem que colocar no modo tela cheia na apresentação. Ela está. Vamos ver. Parece que não foi. De repente vai assim mesmo. É, melhor ir assim. Está visível. Talvez fiquem um bocadinho pequenas coisas, mas acho que a gente precisa começar. Boa tarde a todos. Estou aqui apresentando o Narrar por Transversalidades, representando esse grupo. Não sei se vocês conseguem ampliar a tela de vocês para ver a carinha da gente. Então, acho que eu sinto que o Dilton explicou quase tudo do processo. E aqui a gente vai privilegiar falar muito mais exatamente do processo do que os conteúdos específicos que foram tratados. isso porque, em face à organização do próprio Tomo, a proposta inicial, a reação da Margareth à proposta do Tomo foi propor a ideia de transversalidade já como um deslocamento em relação às próprias formas contingentes necessariamente propostas pelo projeto editorial. Então, face a isso e uma certa desafiante a essas categorias, a gente propôs que o grupo se colocasse na medida dessa multiplicidade de corpos, se colocar em jogo e começar a, então, pensar, a partir de uma série de práticas, como que a gente construiria essa transversalidade que nos atravessa. isso não quero fazer supor que um ator social em si já não é um entrecruzamento, mas a gente imaginou que exatamente na própria prática a gente encontraria, então, uma série de porosidades e atravessamentos. Pode passar para o próximo, Adriana. dois ou três? O dois. Para mim, já está no dois. Acho que a gente está com um delay, assim. Deixa eu tentar. Para mim, está perfeitamente travadinho o primeiro ainda. Acho que ele não está andando. Acho que talvez você deva precisar parar de projetar e projetar de novo. Agora entrou o dois, e agora voltou no um. Agora eu parei tudo. Espera aí. Como a gente vai ter bastante tempo de pandemia ainda, a gente vai ter tempo de aprender esses negócios todos. Pelo menos aumentou o tamanho da tela. Acho que ajuda também. Está indo? Eu só fico contente porque eles são os que sabem mais enxergam novas tecnologias. se fosse eu para passar isso daí. Estava perdido. Botei no dois, Mário. Está aí? Caula, eu acho que você vai ter que tirar da tela cheia. Deixa como... É, porque quando você entra em tela cheia, você está vendo, mas a gente não. Então, deixa assim como está e vai passando por aí. acho que é sensacional. Agora está aparecendo para vocês? A gente está no primeiro ainda. Qual a sua sugestão, Dilton? Tirar da tela cheia? Assim você já chegou. Dois, dois. Perfeito. Então, vamos. Um paradinho, mas vai. Então, a gente se propôs o desafio de se colocar em uma escrita experimental e de a gente dissolver as fronteiras da própria autoria de uma forma mais radical. A gente, no grupo, com certeza, já fez vários escritos a quatro mãos, seis mãos, oito mãos, mas acho que aqui tem umas dezesseis. Tem muitas mãos aqui. E, nesse sentido, a gente também foi experimentar, nesse contexto de pandemia e de distanciamento social, uma série de outras possibilidades. Pode passar para o terceiro. A nossa pretensão, então, e acho que aí a gente encontra muitos paralelos com a apresentação dos nossos colegas da Bahia e de vários de outros de vocês, foi exatamente pensar para além, inclusive, de novo, como o Dilton mencionou, tem dificuldades técnicas que, às vezes, fazem com que as relações que estão ali no site tenham ainda certas configurações tanto quanto limitadas pelas possibilidades técnicas. E a gente pensou exatamente como pensar essas relações, mas ainda com um grau muito grande de porosidade. Então, nesse sentido, a gente faz não só diluir, reconhecer o nosso papel como autores, mas, ao mesmo tempo, esse jogo não vai e vem diluir não só os nossos papéis, como também as categorias, as chaves. Então, a transversalidade já atravessaria todos esses três pontos inicialmente propostos pelo livro. Então, a gente começou a partir de um momento de refutação, vamos dizer, dessas categorias e pensar de forma transversal esses elementos. Então, um processo em seguida, no slide 5, a gente pode começar a acompanhar uma série de modos que a gente usou a partir de WhatsApp, que a gente construiu de um grupo de transnautas para pensar essa transversalidade, onde a gente se provocou mutuamente a partir de imagens e palavras. Isso, na forma como organiza pelo próprio WhatsApp, faria crer numa espécie de uma narrativa muito linear e serial, digital, mas, há bem dizer, novamente, nesses intervalos, entre umas imagens e outras, entre os textos, aos saltos, se estabelece todo um jogo de imagens que precisa ser entrevisto nessas lacunas. Então, pode passar por vocês, Caúl. Então, aqui é um exemplo de como a gente fez, então, um processo com o comitante em paralelo ao mesmo tempo de desvios e de aberturas e errâncias e de com o comitante configurações, dar formas e sínteses e num processo reflexivo onde a gente pegava, por exemplo, submetia aquele fluxo de provocações do WhatsApp a um processo reflexivo de voltar aos nossos processos ali primeiros e revisitá-los e, então, dar a eles uma outra forma, uma outra tradução, agora pensando de forma discursiva, mais extensa, investigando as nossas motivações, sendo isso de forma o que a gente interpretou dos alheios, dos anteriores, o que a gente pensou quando a gente fez a nossa própria reação, seja reações extemporâneas, que a gente estava ali, na verdade, pensando a posterior e reações a outros elementos que tinham surgido nesse jogo de provocações. Então, aqui a gente já poderia falar de um processo concomitante de jogo onde tem, está sempre, a gente gostaria de ressaltar, uma montagem acontecendo ao mesmo tempo. Então, não existe, nesse sentido, um processo que primeiro a gente fez uma errança, depois a gente fez uma síntese, a gente foi, durante um certo tempo que nos era dado, o tempo que a gente tinha, a gente se colocou nesse processo até chegar a um momento que a gente configurou, pode passar para o próximo, Caúla. Toda uma série de nuvens, de termos que suscitam, a bem dizer, formas de aproximação. Então, aqui, da mesma forma que no Atlas, no Nemosine, tem lacunas entre essas palavras, as formas que as aproximam e as passagens entre as outras são exatamente também traduções por vezes das imagens que a gente estava pensando e, nesse sentido, traições, essas aproximações, elas, evidentemente, não dão conta de todas as, todo o campo, exatamente do campo semântico que recobria cada uma dessas formas de representação. vou passar a palavra para a Caúla da continuidade. E, continuando, nesse desafio de pensar como narrar por transversalidades, nós nos colocamos muito a brincar com os próprios suportes também. E, de certa forma, a gente ficou trabalhando sobre um processo de montagem. A gente trouxe textos e imagens e, aí, abrindo uma nova plataforma, saindo das provocações que nós fizemos pelo WhatsApp, a gente entrou no Hot Glue, que é outra plataforma que nos permitiu trabalhar de maneira coletiva nessa montagem também e quase que numa ação também de recolha. começar a puxar de todas essas provocações e reações que nós tínhamos tido, trazer para algum suporte através do qual a gente começasse a refletir novamente sobre o que a gente tinha, sobre o processo que a gente estava construindo. E, por esse suporte, a gente passou para uma ação de recolha, na verdade, de escolha, considerando essas discussões que nós fomos tendo e essas nuvens de palavras que foram surgindo, todos os termos e as buscas semânticas também, e que a gente, considerando essas construções, nós fomos construindo e entendendo essas intensidades num ensaio de articulação e de aproximação dos discursos e das imagens para se chegar numa montagem que foi sendo criada por muitas mãos, como o Mário ressaltou, e por muitos olhares. Então, a gente descansava também em certos momentos para depois olhar novamente esses processos de montagem e novamente manipulá-los gerando o que a gente entendia como atrito, provocação, revelação, mas também expondo muito dos nossos afetos, das nossas criações de sentido, alcançando a partir disso uma colagem. E, através da escolha de apresentarmos essa colagem, foi também uma intenção de questionamento do próprio estatuto de verdade da imagem. A gente estava trabalhando com palavras, com a forma textual também, sempre com essas transversalidades e com esses discursos por imagem, por provocações e por reações, e a gente fez essa colagem representando muito o jogo de posições, das formas de pensar, das formas de narrar, a transversalidade que é essa junção de corpos. Somos oito escrevendo, pensando e discutindo em posições muito diferentes, não só geográficas, mas também acadêmicas e em pesquisas, e pensando e criando coletivamente em colaboração e reconhecendo também a condição transitória desse ato. As criações, elas mudavam a cada olhar ou a cada reunião ou a cada inserção que cada um fazia ao longo do processo. e eu destaco as correspondências e essa dupla expressão do jogo de posições pela colagem, que é o jogo de imagens, e pelos enigmas, que é o jogo de palavras que nós fizemos, que foi construído por frases e trechos de diálogos e interlocuções que nós tivemos. Então, ao mesmo tempo, a gente criou essa esses enigmas que estão extremamente relacionados às próprias imagens que nós escolhemos para fazer a composição da colagem. Colocamos também em jogo as próprias categorias. recuperando o que Mário falou daquela dissolução no momento em que a gente entendia que precisaríamos responder a desvios, vestígios e intrigas, a gente nesse primeiro momento fez essa dissolução, mas também colocou os três em jogo e as palavras que nos atravessavam por todo o processo e no retorno a elas, a gente fez uma proposição de diferentes saídas e formas concebidas, entrelaçadas, então, e intriga. A gente trabalhou também no narrar por transversalidades, parte 1, parte 2 e parte 3, entendendo que ela conseguiria fazer essa passagem entre esses três blocos, estaria dentro de todos os três e respondemos à intriga através do jogo de intrigas, que foi composto pela colagem e pelo texto Enigma. Os vestígios, a gente trabalhou com o texto intitulado Go to and Play Cena 1 ou Cronologia Big Bangs, que vai justamente trabalhar e narrar a partir da recuperação de fragmentos da cronologia e do início da cronologia também, recuperando os materiais contidos em formatos já obsoletos, que a gente lá no início da cronologia, num primeiro momento de digitalização dela, ela usava o flash, que é uma linguagem que já está obsoleta e já não existe mais modos de ler esse tipo de material. Então, foi feita essa recuperação desses vestígios e os desvios com o texto intitulado A Fabricação dos Corpos, que é um texto pleno de metáforas e imagens de pensamento e que a gente agregou na parte três do pensar ou do Narra por Transversalidade, e aqui no último a gente volta da visualidade a nós todos autores desse texto e agradecemos a troca e esperamos uma boa discussão. o seu microfone está fechado, Josi. agora, me escutam? Sim. Eu e Léo e agora é minha vez de não conseguir abrir o PowerPoint. Vocês estão enxergando o dito? porque eu acho porque eu acho que a Adriana tem que tirar o PowerPoint dela. Ah, legal. Josia, a gente está vendo, mas eu acho melhor você não projetar em tela inteira. Deixa assim e você vai passando do lado. É verdade mesmo? É porque se você projetar você vê a tela toda, mas a gente continua vendo essa mesma tela, entendeu? Estava cheio de truques aqui, então vocês não vão ver meus truques. Não, eu acho que no PowerPoint funciona, só não funciona no PDF, pelo que eu já testei. É um pouco isso, exatamente. Então, vamos ver. O segredo é na hora de abrir, você abrir o PDF e não a tela geral. Vamos ver, vou tentar aqui. enxergam minha apresentação, moda de apresentação. Perfeito. Então, vamos lá, narra para os vestígios, 15 horas e 19 minutos, aí, Margarete, você me ajuda lá, por favor. Eu e o Léo vamos fazer um jogralzinho, vamos ver se funciona. E seríamos, na verdade, três, porque o texto foi escrito também coletivamente, aqui, eu, Léo e Fernanda Tic, mas para essa apresentação aqui, a gente achou que duas cabeças batendo era o suficiente já, o problema não são as mãos, são as cabeças, muito bem, vai funcionar. Então, fiz aqui, fizemos uma brincadeira com uma imagem que foi usada na divulgação do próprio Enam Parque, só para sugerir os dois níveis que estão aqui nos, na rápida, os vestígios que nós estamos trabalhando, os congressos de urbanismo, então, sugerindo ali aquelas pessoas ao fundo debatendo, seríamos nós no século passado, e a cidade que é pauta desse debate. Bom, começo com algumas preocupações gerais da reflexão que a gente fez, inclusive aqui uma moldura do trabalho. nós partimos dos congressos pan-americanos de arquitetos, que é um objeto que nós três temos estudado de maneiras diferentes, mas temos nos perguntado sobre eles há algum tempo, e tomando os congressos como vestígios, colocando nossas questões sobre a formação do campo profissional do urbanismo para esses congressos, entendendo esses vestígios como lacunares, seletivos. Vamos nos perguntar o que eles nos permitem então narrar. Primeiramente sobre a América, esse era o ponto inicial das preocupações, mas as pesquisas de nós três acabaram apontando também para outras direções, por isso coloco aqui na América e além. Por isso está aqui presente um plano de melhoramento de Guayaquil que foi elaborado na França e agora ele não quer passar, ele não quer passar porque eu mesma programei de outro modo aqui, pronto, modo de narrar o urbanismo, persistências, apesar das críticas e das fronteiras imaginárias, então acho que poderia ser para esse narrar por vestígios que nós pensamos a partir dos congressos, tomando os congressos como vestígios, poderia ser essa questão de fundo, porque apesar das críticas, apesar de nós sabermos há tanto tempo que as fronteiras são imaginárias, persistem algumas formas de narrar o urbanismo, modos de narrar a história do urbanismo entre nós, na qual as fronteiras políticas, culturais, geopolíticas continuam determinantes, e apesar de sabermos o quão lacunares e o quanto essas fronteiras podem prejudicar a compreensão do que estava se fazendo no próprio campo do urbanismo, nós continuamos utilizando esse tipo de referência. então a ideia inicial é de que tem um desconfortável embaralhamento que nós percebemos nas narrativas sobre o urbanismo, histórias do urbanismo, entre a própria narrativa histórica e fantasmagorias nacionais e de progresso. Elas estão presentes nesse modo, nos modos de narrar mesmo que a gente perceba que nessas interpretações elas causam um certo limite e dificultam a nossa compreensão. Então, quando nós fomos puxar os fios desses modos de narrar a partir dos registros dos congressos que nós escolhemos, nós tínhamos exatamente em mente essa ideia de não nos deixarmos seduzir pelas fantasmagorias de progresso que levam a uma linearidade na narrativa e nem as fantasmagorias nacionais que acabam deixando os discursos povoados de falas como urbanismo britânico, urbanismo alemão embora isso não estivesse nos debates na época em que nós estávamos estudando. A gente está falando da primeira metade do século XIX e essa pesquisa desculpa do século XX essa pesquisa se volta exatamente para esse período. Bom, eu trouxe aqui um exemplo de uma página de um documento só para tentar ilustrar um pouquinho por que eu estou discutindo, por que a gente colocou isso no texto e na nossa reflexão para desmontar de algum modo essas fantasmagorias de progresso e nacionais que acabam implodindo o nosso projeto de cronologias por nebulosas. Essa página está nessa revista de American Journal of International Law são várias publicações são são 170 números dessa revista entre 1907 e 1950 que faz que colocam cada um cada um desses números coloca esse esse inventário de congressos que aconteceram naquele ano. Então, aqui eu estou só numa parte do mês de outubro de 1910 e queria destacar que o Congresso Internacional de Arte Pública que começa em 1898 a primeira edição dele o Town Planning Conference que é sempre citado nas narrativas de história do urbanismo como aquele que deu início às discussões do urbanismo e lembrando aqui a nossa parte nesse minifúndio aqui o South American Highway Congress que acontece em Buenos Aires 1910 são alguns exemplos que eu tento colocar aqui nessa página mostrar que se a gente vai falar só do Town Planning Conference destacando na narrativa a sua singularidade a sua importância a gente tem que ter claro e tem que deixar claro que isso é uma escolha que está deixando de fora um montão de outras coisas me interessa muito entender por exemplo que existiu na mesma semana a primeira conferência internacional nos Estados Unidos se indagando sobre a dimensão humana que está ali na linha de cima não sei se dá para ler direitinho cada tela dá uma configuração mas depois eu posso passar isso para todo mundo porque a gente continua se apoiando em linhas de força para as nossas narrativas que não são exatamente as que nos que estão no fundo das nossas indagações os vestígios desses eventos normalmente acabam por reforçar muito as decisões tomadas e os protocolos que os protocolos nos eventos eles são totalmente desenhados no formato dos congressos diplomáticos e quando a gente olha os vestígios só pelas tomadas de decisões e pelos protocolos a gente deixa de lado as mobilizações as negociações os encontros os debates os embates que ocorrem ao longo desses debates desses congressos desse modo também lendo os vestígios a partir daquilo que eles formalizam nós reforçamos as fronteiras e as linearidades que é exatamente aquilo que nós não queríamos reforçar vamos lá bom modos de narrar o urbanismo na América entre congressos Léo você está aí? Sim estou aqui está me ouvindo? Vamos lá sim bom então depois dessa pequena introdução que eu acho que foram alguns dos pressupostos que a gente trabalhou antes de seguir só queria destacar que é um texto a seis mãos e o meu lugar específico de que quatro dessas mãos são dos meus orientadores então tem aí um lugar bem específico da maneira que eu entro nesse texto também mas então a partir desses pressupostos a gente fez esses recortes que é então tentar entender o debate do urbanismo nesses congressos que aconteceram na América e para isso só para não perder muito tempo a gente vai partir inclusive de um dos primeiros vestígios documentais que a gente trabalhou que foi essa revista arquitetura que é uma revista do Uruguai que na edição de 39 ela trazia essa espécie de preâmbulo que falava no intercâmbio de ideias consequências de estudos e observações aparece a renovação nas orientações do pensamento em todas as ordens contribuindo a solução de múltiplos problemas que a vida moderna planteia a sua acelerada evolução então esses múltiplos problemas que eles identificavam a partir dessa vida moderna eram tidos como problemas para o campo como a Jôo já iniciou antes e não para os saberes e culturas locais apesar da gente vai ver ao longo da apresentação eles também entravam nessa equação Jôo pode passar por favor então essa revista de 39 ela situava o 5º Congresso Pan-Americano de Arquitetos que aconteceu em Montevidéu em 1940 dentre uma série de outros congressos de diferentes escalas que também iriam debater arquitetura e urbanismo aqui na América o primeiro deles que a gente está vendo aqui no lado direito é o primeiro Congresso Pan-Americano de Vivenda Popular que aconteceu em Buenos Aires em 1939 o segundo é o Congresso Internacional de Arquitetos que aconteceria em Washington em 1939 também mas que por conta da guerra nunca aconteceu e então chegavam nesses congressos Pan-americanos de Arquitetos de 1940 com uma maneira de situar e também de enfatizar as possíveis articulações feitas desses profissionais a partir dessa nebulosa porque não que a gente está mapeando em diferentes espaços de debate e de exposição José pode passar mais um que eu acho que tem esse título isso aí aqui do lado a gente colocou também e vai explorar a exposição Pan-Americana de Vivenda Popular porque como uma maneira da gente caracterizar esses espaços todos eles aconteciam junto simultaneamente a essas exposições então como uma maneira da gente dar um pouco de materialidade também para esses debates às vezes de um mais teórico que estavam acontecendo nesses congressos José pode passar então como o urbanismo aparecia nesses congressos na América que a gente está estudando aí mais ou menos entre 1920 e 1950 o urbanismo diferente de outros temas que eram debatidos como a regulamentação profissional da profissão de arquiteto por exemplo ele tem um caminho um pouco tortuoso a gente não consegue imputar com tanta facilidade a linearidade que a Josi falava antes então a gente identificou nessas primeiras edições dois pontos recorrentes para os debates o primeiro é a necessidade de estimular estudos formais desde classes consideradas como livres ou até institutos oficiais e autônomos de urbanismo e urbanística e debates que pensavam muito aonde deveria se localizar então a formação desse urbanista nas escolas de engenharia ou nas escolas de arquitetura e o segundo ponto é a premência da elaboração desses planos reguladores em todas as edições isso foi algo muito debatido e muito votado como conclusão então a insistência nos planos para resolver esses problemas que eram identificados então como problemas especificamente das cidades do continente americano pode passar de novo então os dois pontos que a gente já atacou e aí a gente foi para essa outra escala de análise que a gente pode chamar assim que são essas simultaneidades locais porque nas narrativas que já existem sobre os congressos pan-americanos de arquitetos a década de 30 ela é tida como uma década de hiato porque o quarto congresso acontece em 1930 no Rio de Janeiro e eles voltam a se reunir só em 1940 10 anos depois em Montevideo então a década de 30 ela é comumente narrada como um hiato ou como uma década de ausência e por meio do que a gente está chamando aqui então de simultaneidades locais a gente consegue entender como aquele debate que acontecia naquela escala pan-americana também se desdobra simultaneamente em outros locais então a gente destacou a semana de urbanismo de Salvador de 35 o congresso de habitação de São Paulo de 31 o congresso nacional de arquitetura e urbanismo do Chile que foi o primeiro então a trazer a arquitetura e urbanismo juntas no seu título o congresso de urbanismo de Buenos Aires de 35 o congresso pan-americano já comentado de vivenda popular em 39 e a gente podia seguir essa lista década de 40 dentro porque tem ainda a jornada de habitação econômica no Idorte em São Paulo em 41 então o argumento que a gente queria trazer a partir dessas simultaneidades era justamente entender que é possível identificar diagnósticos locais mas esses problemas não eram pensados a partir de fronteiras que como a Josi disse eram imaginários então todos esses congressos e semanas contavam com a participação de técnicos internacionais que estavam entendendo esses problemas esses diagnósticos locais como problemas para o campo então problemas a serem resolvidos pelo campo do urbanismo que então começava a questionar um pouco como a gente está enfatizando essas fronteiras pode passar aqui também a gente traz mais fotos dessa exposição de urbanismo como eu falei acontecia junto a esses congressos essa é do primeiro congresso de urbanismo de 41 em uma cobertura da revista à semana então a gente percebe fazendo uma relação com aquela primeira imagem do próprio Man Park que a Josi colocou que de fato a dimensão projetual estava colocada no debate no centro desse debate e as pessoas se reuniam em torno dessas materialidades para debater essas propostas a partir de suas localidades eu acho que o interessante falar também é que não havia tanto essa cisão que a gente está acostumado hoje entre espaços de debate que são mais projetuais ou mais teóricos aqui no próprio Anampur no próprio Anampar a gente às vezes tem essa percepção e aqui as coisas aconteciam de fato de maneira muito simultânea então as dimensões do próprio campo não eram apartadas como a gente pode levar a entender hoje pode passar aqui também uma outra dimensão desses congressos que eu acho importante é que eram feitas visitas técnicas então durante esse congresso de urbanismo de 1941 os arquitetos de urbanistas subiram até o Morro da Mangueira então havia um itinerário a partir da cidade que ia receber esses eventos para também elaborar uma síntese do que era aquela cidade do que era aquela noção também trouxe um outro exemplo se eu decidi passar do congresso de 30 do congresso pan-americano de 30 onde a delegação e os estudantes de Buenos Aires faziam visita dessa por exemplo no Cristo Redentor que seria inaugurado no ano seguinte então havia também uma preocupação entre aspas a gente pode chamar de cultural ou turística para também compor o que seriam esses itinerários desses percursos que moviam esses profissionais nesse período pode passar então só para tentar recuperar algumas coisas que a gente aborda no nosso artigo a gente primeiro entende o urbanismo nesses congressos como uma pauta multidirecional isso é bem importante e aí a gente pode sintetizar essas preocupações urbanísticas como a preocupação com as especificidades então das cidades americanas a normatização de concursos públicos a regulamentação da ação dos profissionais habilitados a importância do estudo da história que é algo que a gente tem que ser bruxado mais a preocupação com o acolhimento de todos os idiomas e a explicação dos referenciais teóricos e práticos pode passar para a gente conseguir chegar no final e não tomar muito tempo então para em vias de concluir vou passar de volta para a Josi a gente está buscando uma terminologia mais precisa eu acho que essa é a grande provocação do nosso texto e uma provocação para nós mesmos também que é algo que tem aparecido em várias falas aqui da Antark que é o rigor pela palavra então como a gente vai narrar de fato esses processos desses movimentos essas relações a partir do que a gente está identificando então como essa pauta multidirecional sim nós estamos evidentemente recusando aqui falar em influência a gente está recusando falar em circulação e a ideia de uma pauta multidirecional ainda é uma ideia para pensar se isso nos facilitaria a escapar as fantasmagorias que a gente falou lá no início então algumas palavras que a gente tem usado para tentar falar sobre como que as pautas do urbanismo vão atravessando continentes vão atravessando congressos vão atravessando iniciativas projetos imaginações e etc então a gente foi reunindo aqui algumas delas tem aí alguma hierarquia nas cores verde e amarelo mas não tem nenhum cunho nacionalista foi sem querer mas a pergunta que a gente faz é essa as pistas que o debate internacional em torno do urbanismo nos legam faltou um M ali no verbo são multidirecionais e desiguais mas suas leituras não deveriam acatar previamente uma pseudo-neutralidade e uma subordinação que nos parece estar presente no lexo que a gente colocou ali na pauta anterior então multidirecional e desigual para recusar a pseudo-neutralidade e a subordinação é isso a gente agradece muito pela atenção e vamos ao debate exatamente está aberta a temporada eu acho que tem algumas inscrições Josi já tem uma pergunta e tem bom antes de tudo acho que a gente tem que agradecer primeiro essa presença de tantas pessoas também interessadas nessa evidentemente nessa nossa proposta não é Josi de mesa em torno do livro então nós mesmos para aqueles que não estão tão próximos dos nossos grupos saibam nós mesmos vamos estar discutindo o conteúdo que vocês viram também que a nossa para usar uma expressão da Josi a nossa pauta de hoje a nossa agenda hoje também foi multidirecional então nós mesmos estamos discutindo os nossos vocabulários das nossas formas de abordagem e as e os limiares as limiaridades justamente nós estamos discutindo deslocando noções de fronteira deslocando noções de limites não por deslocá-los mas entendendo que eles são recortes que às vezes se introduzem ou não então temos duas perguntas ou temos uma pergunta e um comentário nós vamos ficar os próximos quatro meses debatendo num minicurso organizado pela UFBA que depois eu acho que vai ser possível de ser acessado por YouTube ou alguma coisa assim nós vamos estar discutindo cada semana cada um desses textos que figuram nos livros e que talvez aqui muito rapidamente não tenham ganho tanta clareza na forma expositiva ou tiveram que ser cortados como a gente viu em vários exemplos então eu não sei Josi quer coordenar as perguntas a primeira pergunta eu acho que não sei quem poderia responder se todo mundo responde como é que se leva o problema das cronologias na sala de aula e para a sala de aula da graduação eu sei que por exemplo lá do caso do Rio isso está sendo levado nas salas de aula da graduação já há muito tempo a feitura de cronologias não sei se o Mário quer responder sobre isso porque ele mesmo já me mandou dezenas de fotografias dos alunos dele de graduação trabalhando com nebulosas e trabalhando com mas eu não sei em relação aos outros Josi quer conduzir os debates agora você é tão boa nessa coisa sintética estou dando tempo só de você descansar o Dilton também pode falar sobre isso aqui pela Bahia eu vou pedir desculpas mas eu vou ter que sair para o outro para o lançamento já já vai lá Paola obrigada fica à vontade Mário e Dilton respondam a essa questão sobre a graduação e eu estou coletando questões aqui é melhor pelo chat que a gente vai mais rápido depois de... o Rodrigo é um comentário para vocês né? tem rapidinho eu digo Josi e eu amanhã inclusive Luisa Bogossian e eu que também participamos desse trabalho aqui sobre transversalidade vamos estar apresentando uma mesa sobre arquivos que tem vários leusianos uma série de práticas pedagógicas onde isso também se coloca em questão aliás sentir muitas sintonias com o trabalho apresentado pela Daniela Cidade uma coisa que a gente tem feito por exemplo é o próprio uso das cronologias no âmbito da sala de aula elas emergem muito mais limitadas e entrecruzadas do que se desejaria então as próprias eu uso muito como ponto de apoio eu sugiro aos alunos fazerem com os meios que eles têm e depois o que emerge como cronologia muitas vezes pouco entrecruzada a gente coloca em questão os marcos porque começou onde começou porque quando o aluno porque ele trouxe tais elementos para a cronologia então a instigação depois volta como uma desnaturalização do próprio processo de enunciação então eu diria que a gente coloca isso dentro do processo pedagógico na medida que a gente instiga o aluno a não só enunciar como a se questionar pelo seu enunciado acho que isso em vários momentos que a gente adota isso é esse que é assim que a gente desvia e produz ali uma transversalidade a gente poderia dizer no processo de para o aluno não ficar reproduzindo narrativas de forma acrítica e acho que essa que é a maior potência de uma transversalidade poderia falar mais mas acho que a gente vai ter muito curso depois em outros momentos para se estender eu acho só para complementar talvez a gente apostou na escrita desse texto a partir de um lugar que a gente sempre fez nebulosa a gente sempre teve a prática e muitas vezes na maior parte das vezes junto com os estudantes da graduação com os estudantes de iniciação científica foi um desafio falar sobre o processo já que a gente fazia muito e não falava não narrava e acho que o que fica mais forte nesse entendimento é ver o ensino como pesquisa e de fortalecer isso cada vez mais na graduação e de possibilitar a partilha de pensar junto e fazer junto e construir junto justamente para fomentar essa reflexão que muitas vezes passa a crítica então acho que partilhar o lugar da pesquisa e fortalecer o ensino como pesquisa é um desafio e a gente tem apostado nisso já há bastante tempo aqui também Oi, Juaze eu queria só complementar sim falando da graduação no nosso caso que a gente está no ateliê de projeto de urbanismo a gente faz uma espécie de cartografia crítica você começa pelo desenho e redesenho do território e essas impressões vão sendo colocadas e aí uma coisa muito interessante porque era tudo muito presencial a gente ficou muito preocupado inclusive porque a gente saía pela cidade etc em tempos de pandemia a gente começou a trabalhar com os blogs e criou uma espécie de ateliê virtual e isso funcionou muito bem de forma bem surpreendente mas a ideia é essa é se expor primeiro para discutir depois e interagir dentro do processo muito bom e eu acho queria só fazer um complemento Josi isso tem impressão que para justamente para um desafio que eu acho que já foi da minha geração se esse conceito de geração pode ser usado mas que se estende a vocês todos se estende a todos aqui que é a questão justamente da fronteira quer dizer porque a gente vai com tantos a prioris com tantas fronteiras imaginárias teóricas e cronológicas e tudo isso então quando você trabalha de baixo para cima que é um pouco como está sendo dito aqui quando você primeiro postula a questão aí você vê com mais clareza então eu acho que um pouco isso mas tem questões para você diretamente tem um comentário do Rodrigo sobre os congressos municipalistas que ele observou não sei se vocês querem responder um pouco sobre isso e tem uma pergunta também sobre a fonte que vocês usaram da revista da editora de Cambridge uma pergunta da Anny Capelo depois eu vejo as demais as relações que poderiam ser traçadas dessa foto que trouxe em relação até a questão da circulação e da subordinação não sei se eu traduzi direito mas vocês devem ter ouvido sim Elis estava querendo falar um pouco da experiência de Minas quer aproveitar antes da gente só para complementar acho que a gente pode ir tocando com outras questões mas eu foi um pouco a nossa experiência daqui tem muita relação com a experiência da UFBA me parece porque a gente trabalha tem tentado fazer muito essa articulação entre pesquisa e a graduação então os alunos eles saem da disciplina por exemplo com uma espécie de verbete eles produzem então eles vão a partir de questões e produzindo esse material então na graduação é muito interessante isso e na pós-graduação a gente teve uma primeira experiência aqui da disciplina Nebulosas que a gente está discutindo também junto com a pós-graduação junto com a pós-graduação que é uma experiência nova agora para inserir os meninos também nesse processo de pesquisa então só queria também complementar isso apontar Obrigada Eu vou fazer alguns comentários aqui sobre as exposições que foram feitas antes porque sempre a tendência da mesa é perguntar mais para os que falaram no fim e aí enquanto para quem eu provocar aqui vai pensando na resposta eu respondo as questões que estão lá que eu tinha anotado aqui achei muito interessante algumas coincidências e apesar de ser um livro coletivo a gente não debateu o livro antes de escrever a gente debateu a provocação de cada texto inicial mas os textos em si não e achei umas coincidências bem interessantes primeiro entre autores muitos autores que frequentam vários dos textos e depois a Elis quando vai falar das tramas fala de nós acho que posso interpretar até com sentido duplo do nó e nós e também a Daniela enfatizou muito essa questão para sair de uma lógica universalizante validar o outro olhar a partir do outro que não deixa de ser esse nós também como um nó do duplo e aí eu queria um pouco que tanto a Elis quanto a Daniela pudessem comentar Daniela e o Mário pudessem comentar não Daniela e me perdi aqui na minha Zanta exemplos de como é que vocês estão trabalhando isso sobretudo a Daniela falou bastante de uma de uma de uma concepção de como olhar para o projeto bastante interessante porque de fato o projeto é a espinha dorsal dos cursos de formação na área mas eu fiquei muito pensando nisso ocorrendo na prática esses insurretos aí aparecendo invadindo os nós no duplo no duplo sentido e queria um pouco ouvir também a a Luciana quando está falando de paisagens do pensamento né se seria adequado a gente pensar quando você está falando de paisagens eu estou pensando em paisagens do pensamento seria adequado a gente imaginar ali pensar que a nossa dificuldade de criar e de ver saídas para situações muito difíceis talvez seja porque a nossa memória e a nossa promessa estejam invadidas pelo mesmo repertório a gente não imagina a gente não sai disso fiquei pensando muito nisso quando 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 você falou e assim os dois os dois trabalhos que atravessam o livro todo o transversalidade e relações é é incrível como eles dialogam né quando a gente leu o o livro isso estava muito claro mas aqui assim eu acho que vai ser um elemento para a gente explorar muito no curso como é que como é que eles eles dialogam com uma diferença me parece fundamental e aí que é essa diferença que eu queria que vocês ficassem à vontade para comentar me parece que as imagens e as imagens produzidas ao pensar tiveram um papel muito mais decisivo para o transversalidade do que para o relações né embora esteja trabalhando com os mesmos mecanismos e com os mesmos processos aí queria que vocês falassem um pouco disso como é que as imagens acontecem lá e aí eu acho que eu fiz todas as perguntas que eu tinha anotado aqui desculpa se eu perdi alguém do caminho fala Magrette não eu queria te agradecer a gentileza porque nesse modo distante que nós estamos tendo aqui né a gente é mesa e esquece que é mesa então eu fiz umas perguntas assim rápido e é verdade que a Josi falou acaba que a gente pergunta mais para os primeiros e não para os segundos agora acho que de qualquer maneira a Josi já apontuou agora temas que são necessários que a gente volte eu não tenho nem tantas questões para a apresentação da Luciana Saboia porque tem uma espécie de identidade ali como eu trabalhei muito com o tema eu entendo mais ou menos mas queria voltar na Anne Coclan que essa aí é uma pedra no meu sapato e eu queria também a questão eu acho que essa questão do universalismo que foi evocada no trabalho da Daniela e do Paulo acho que é uma questão que a gente tem que discutir fortemente porque afinal também o que nós estamos tentando aqui o que nós fazemos quando vamos estudar esses congressos transnacionais internacionais onde fica o lugar de algum universal acho que nós temos que enfrentar e eu acho que foi ótimo o Dilton falar antes do grupo do Rio porque senão o grupo é como se ele tivesse aberto uma espécie de porta que ajudou muito a entrada das buscas que a gente está fazendo há um certo tempo anotei várias coisas também sobre a questão da questão metropolitana porque também a gente tem as nossas pesquisas oficiais e as oficiosas nós estamos estudando no Rio a história da construção do Rio de Janeiro metropolitano a gente começa lá em 1750 entendeu então tem tudo a ver com você também que também a gente está trabalhando esse conceito mais recente vamos lá passar a palavra porque eles respondam obrigada a sua delicadeza então vamos deixar agora que as perguntas a ideia é a gente seguir na ordem das apresentações fazendo os comentários e aí eu e o Léo a gente responde lá no fim as que fizeram para nós tá bom podemos? bom então eu começo vou tentar ser bem rápido porque a gente tem pouquíssimo tempo para todo mundo falar Margarete eu adoraria falar a gente trocar a figurinha sobre a construção metropolitana das capitais acho que o que eu coloco na dos anos 50 e 70 a gente está enfatizando essas três décadas como essa construção política do ponto de vista da explosão urbana na América Latina tem toda uma série de autores que vão construindo essa política nessas três décadas foi um recorte temporal ali escolhido e pensado mas seria muito legal pensar isso nessa perspectiva Belo Horizonte é nova então não tem toda essa história de uma discussão metropolitana mas acho que seria Belo Horizonte não é nova Belo Horizonte não é nova mas depois a gente conversa sobre isso e aí bom depende da perspectiva e aí e aí Josi a gente vem trabalhando a questão da trama é uma essa estratégia de falar sobre a trama é uma estratégia de falar sobre o que a gente faz que eu acho muito difícil de mostrar o que a gente faz assim como a gente pensa é um super desafio e aí a gente vem cruzando a metodologia das trajetórias profissionais da análise da documentação institucional sobretudo a questão da documentação e da história oral pra gente é muito importante então quando a gente fala de trama em nó é cruzar as fontes e cruzar as questões né então por exemplo a trajetória profissional e a interface com as múltiplas instituições que aquele profissional trabalhou e as concepções mobilizadas por essas instituições enfim de que maneira elas contribuíram então um exemplo é o próprio Neyver Neck né que vai passar por várias instituições de Belo Horizonte e criar né conceber junto com outros outros profissionais enfim dentro da Fundação João Pinheiro o o Planbel né o grupo de planejamento metropolitano mas assim as ideias elas perpassam né os profissionais perpassam eles se cruzam em momentos determinados em relação às suas trajetórias as suas ideias e as políticas que estão implementadas naquele momento então é dessa maneira que a gente tem tratado a questão da trama e do nó como esse entrecruzamento das políticas dos profissionais e das instituições obrigada gente bem eu vou eu vou ser breve também eu queria não posso deixar de falar o prazer de estar participando desse debate aqui e sem combinar né Josi acabou que os grupos mais novos se centraram nos conteúdos porque eu acho que a gente não teve justamente esse espaço de troca antes e os grupos fundadores né que a Bahia e Rio de Janeiro focalizaram nas questões dos processos nas questões metodológicas que não nos é tão cara então houve uma complementariedade aqui no final que eu acho importante registrar e não foi planejado essa questão Josi não é necessariamente uma resposta mas eu acho que talvez né pra quem conhece os textos do Corricão né que eu Margareth com certeza a gente tem que continuar em algum cafezinho aqui da Nampar que a gente tem que continuar essa conversa que é o seguinte de fato se a memória é vista como mesmidade usando um termo ricoreano ela vai ser a mesma coisa da promessa mas a provocação do Ricard é justamente dizer que essa memória também pode ser fictícia e que se a gente mudar o nosso olhar nenhum fato é estático então a única coisa que tem de concreto é o instante aqui e agora e tudo é invenção assim então a narrativa talvez seja a única coisa que dá identidade ela é completamente provisória e que é essa estabilidade que a gente tem que conviver e que a gente pensa que tem projeto planejamento estabilidade e isso o texto do Ricard puxa o tapete eu acho que é um pouco isso assim e que mesmo e olhando a história a história também é que é um pouco o seu trabalho né se a gente vai a fundo outra os apagamentos os esquecimentos também são fazem parte dessa narrativa o fato de você narrar e deixar coisas de fora é também uma forma de ficção e ele nos convida a olhar de outra forma que é esse lado mais fictício talvez a resposta esteja justamente nessa parte da invenção e que não é a invenção da Anne Coquelin eu acho que essa e aí eu acho que talvez seja o ponto que eu vou discutir depois a invenção da paisagem da Coquelin não é a invenção do Korn que é uma reinterpretação é outra coisa muito bom obrigada obrigada acho que a gente tá indo tá indo mesmo não sei vamos ver agora é você agora sou eu a Dani desculpe Dani oh meu Deus do céu eu fico com os quadradinhos se o quadradinho não aparece eu apago a pessoa que eu vou eu gostei muito disso que a Luciana falou agora no fim dessa coisa do provisório que eu acho que a gente pode engatar com a coisa das ocupações e bom antes disso eu quero dizer que eu tô muito feliz de estar aqui com vocês eu entrei no grupo a URGS entrou nesse tomo 3 e eu e realmente a gente não teve oportunidade de estar mais juntinhas e acho que esse momento aqui tá sendo muito bom principalmente pra mim bom a gente tem assim no grupo a gente tem experiências diversas assim de como que a gente trabalha isso na sala de aula né e as ocupações né eu vou falar um pouco aqui da da Casa Rosa mas acho que o Fuão até poderia falar melhor do que eu porque eu tenho um projeto de extensão lá a ocupação a Casa Rosa é uma ocupação na Voluntários da Pátria um território em disputa aqui em Porto Alegre pra quem conhece e numa área né que mistura tráfico prostituição e concentra muitos muitos carrinheiros galpões de reciclagem então a Casa Rosa ela é ela é administrada por uma mulher né e que tem a sua família filhos netos e ela se propõe a ser um centro cultural né e de resistência né e ao mesmo tempo trabalha com a questão de redução de danos e o trabalho a partir da da reciclagem então assim é uma colega esses dias o Fuão tá já desde acho que uns 4 ou 6 anos trabalhando na disciplina de projeto 2 lá nessa nessa ocupação eu agora tô trabalhando com uma bolsista num documentário da Casa Rosa e e uma colega esses dias me perguntou assim ah mas vocês vocês não né mas o né os meus colegas que estão na disciplina de P2 a minha disciplina é outra e né ainda estão na Casa Rosa eles já não deveriam ter autonomia pra seguir sozinhos eu disse assim a Casa Rosa é uma coisa que cada vez que eu vou lá ela é uma coisa ela é um é um é um espaço que ele assim primeiro o espaço em si ele tá em constante transformação né então se um dia ela tá reunindo costureiras uma determinada sala vira ateliê de costura e aquilo ali já foi biblioteca aquilo ali é a sala de cinema e assim são vários espaços e várias e muitas atividades que ela desenvolve lá e depois tem uma outra coisa que há a Casa Rosa e a coordenadora da casa que é a Maristone e as duas se confundem né uma quem é a casa e quem é a Maristone é a Casa Rosa também a Maristone ela não tá só ali naquele local do quarto distrito muito perto do centro de Porto Alegre ela tá no Morro da Cruz ela tá né ali mais adiante num outro espaço agora que é o Vila Flores e e assim ela tá e é e se faz representar politicamente em vários lugares agora a gente estava aqui num processo de discussão do plano diretor umas das discussões aconteceram dentro da Casa Rosa então assim e os alunos de projeto estão lá dentro né trabalhando trabalhando com proposições desse espaço e nesse espaço que é totalmente assim movente cambiante e até as denominações né desde 2015 quando eu me aproximei da Casa Rosa a Maristone mesmo ela vai ela diz a Casa Rosa é um centro de resistência cultural a Casa Rosa é uma é um centro de reciclagem a Casa Rosa é um centro de de reabilitação de drogas então assim e aí vai né e agora foi muito legal que ela também recebeu um auxílio dessa lei do Aldir Blanc para como um espaço de cultura então é também um reconhecimento né a gente está fazendo mostra de cinema lá na casa com algumas pessoas da casa presentes e e outras fora mas eu só queria aproveitar assim essa oportunidade não sei se eu respondi também e querendo falar meio rápido aqui mas falar de uma experiência que a gente está tendo esse semestre na disciplina de introdução a projeto de arquitetura que que a gente trabalha muito com a coisa da vivência espacial né então começar a pensar o espaço de intervenção na cidade a partir do corpo e tal essa presença do corpo enfim e aí agora nós na faculdade de arquitetura da URGS as disciplinas de caráter projetual não foram oferecidas no primeiro semestre a gente está então agora com 90 alunos né seis professores e e pensando bom como que a gente vai fazer isso e aí a gente resolveu trabalhar com a partindo dos percursos de cada aluno seu percurso cotidiano né eu vou até o supermercado vou na farmácia vou na casa da avó sei lá né e os alunos estão dispersos pelas né pelo Brasil né a gente tem gente na fronteira tem gente no estado tem gente né São Paulo Minas e e aí os alunos estão extremamente motivados e ontem a gente teve o primeiro painel e a gente trabalha com alguns textos básicos assim Jane Jacobs Panerré enfim né nessa coisa da análise de né da paisagem e coisas que eu né às vezes eu acho a gente tem que avançar para uma literatura mais contemporânea mas é primeiro semestre então vamos começar então a gente está sempre nessa né nesse impasse começamos pelos mais clássicos se aventuramos mais e aí assim eu fiquei muito impressionada dos alunos falando dos seus lugares né e aí os seus lugares tem assim tem uma menina que mora num morro em São Paulo que é nitidamente uma favela fazendo análise urbana daquele espaço que ela vive interagindo com uma aluna que mora num bairro nobre daqui de Porto Alegre e e as pessoas trazendo assim toda a sua sabe compartilhando né o que que é descer o morro o que que é só andar de carro na cidade o que que é o medo de enfrentar um centro e e isso está sendo muito interessante assim essa não sei se esse momento também que a gente está só conectado na tela e ao mesmo tempo poder estar olhando o lugar do outro estão surgindo trocas muito interessantes assim ô Dani eu agradeço sua fala e eu vou marcar também um cafezinho com você porque tem várias coisas de experiência agora eu não sou mais professora de projeto né eu estou aposentada mas tem assim uns 20 anos de experiência dando aula de projeto e eu me reconheci em experiências e tudo isso muito obrigada pelo seu depoimento porque eu acho que é bom é bom a gente trocar essas experiências uns com os outros né e vamos marcar nosso cafezinho eu estou aflita porque a Paola já foi para o lançamento do livro isso e é bastante lá o Rodrigo que fez a pergunta sobre os congressos municipalistas já teve que sair então eu não sei eu acho que eu ainda vou dar a gente vou dar a palavra a você Josiane depois você tira a minha e nós encerramos a mesa para correr para ver a Paola não é isso? a gente tem um minuto mas o Dilton não falou o Mário só falou lá no começo e o Mário também e a Adriana Caula sobretudo minha maravilha de Caulinha premiada que está aí com as imagens aí junto comigo a Thalita e a Ingrid falaram aqui que até 16h10 elas garantem depois é só no café não é isso? então vamos lá Dilton Mário eu vou tentar ser bem breve a Adriana que não falou nada também é só uma coisa eu acho que foi bom a gente também não tinha combinado essa troca com a equipe do Rio mas foi bonito ver acho que a gente tinha um receio muito grande de narrar o processo porque a gente sempre fez e a gente tinha medo disso virar uma certa metodologia uma receita de bolo então acho que os dois conjuntos de texto são muito importantes de serem lidos juntos muito bonito e aí na feitura a coisa das imagens também ganharam uma importância muito grande não só pelo estatuto da imagem mas pelo pensar por imagens narrar por imagens essa ideia de um saber visual no sentido da prática mesmo de que a gente reconheceu que já mesmo antes de trabalhar com uma imagem a gente já pensava por imagem então isso foi muito importante e também pegando o gancho da Luciana eu também tenho questões com a invenção Luciana eu acho que no final do nosso texto do meu Ramon de Paola a gente chegou numa coisa do Riquet saindo das imagens que é a imaginação e eu acho que ali tem algumas pistas importantes inclusive sobre o estatuto de verdade sobre os limites da ficção que vale a pena a gente trabalhar juntos eu acho que ali deixou alguns rastros pra gente fazer isso juntos que sai dessa também dessa coisa tão diretiva como se algo fosse inventado como se tivesse um objetivo muito claro e definido aprioristicamente acho que a imaginação nos lançou algumas dicas algumas pistas pra poder pensar isso de forma mais complexa obrigado Adriana? Adriana? vou tentar complementar porque Dilton já levantou a bola já meio a colocação ali mas eu acho que o que é interessante colocar também é a questão do poder dessa visualidade porque a impressão de que a gente teve um peso maior através da narração por imagem não é não é verdade então como a imagem ela é poderosa nesse momento que ao mostrá-la ela ganha uma um protagonismo que na verdade não foi ali o real a real dinâmica em que aconteceu então ao mesmo tempo que a gente estava se debruçando nas discussões que são aqueles aqueles slides que o Mário explicou que tinham textos de três cores aquele momento foi um momento de uma de um investimento enorme ali de cada um produzindo aquelas reflexões e que ela é quilométrica assim a gente tem textos sobrando que a gente precisou depois fazer essas edições e essas compilações mas aí na verdade a gente nessa tentativa de repensar a própria forma de pensar a gente abriu as formas de pensar as imagens era uma delas então a narrativa por imagem estava ali também mas de alguma forma alguma ela teve essa prevalência mas eu achei esse indicativo muito importante de ser ressaltado como ela ganha esse status de protagonismo sem tê-lo então é um pouco também que por aí que a gente quis fazer essa discussão sobre o próprio estatuto da imagem que é uma discussão muito importante e que carece de uma dedicação nossa também muito bom acho que por imagem e imaginação as duas coisas aqui ganharam peso no debate aqui muito legal Léo quer falar do idioma? rapidinho só respondendo Carlos é uma questão interessante porque teoricamente eles aceitavam quatro idiomas que a gente pode encontrar na América portuguesa inglês francesa espanhol mas a gente vai para os documentos produzidos oficialmente por esses congressos a presença francesa não existe na primeira metade do século XX então a gente acaba tendo só trabalhos que foram publicados em inglês pela delegação dos Estados Unidos a maioria em espanhol e alguns em português das delegações brasileiras mas a gente também não trabalhou isso muito ainda Carlos querendo ajuda inclusive mas obrigado pela pergunta obrigado a todo mundo também a preocupação está lá a gente percebe mas não é igual só falando um pouco sobre as conclusões eu respondi ali no chat para o Rodrigo Ruda ele saiu sobre os Cians estão lá sim não me lembro quem foi que perguntou estão como um fantasma quase eles não se assumem um diálogo exato mas está sempre ali na crítica aparece sobretudo no debate sobre arquitetura menos sobre urbanismo seria uma coisa interessante para também fazer um recorte né Léo e trabalhar com com isso e a questão que a Anne coloca sobre aquele documento que está que está na revista sobre direito internacional na verdade a preocupação dela é o direito internacional mas eles acabam abrindo esse esse nível de debate porque o interesse me parece dela é rastrear todas as possibilidades de regulamentar as relações entre as nações é isso que está lá mas para nós deixa um vestígio bárbaro que de fato mostra que essa subordinação consolidada nas narrativas tanto do discurso político de poder quanto nas nossas narrativas de interpretação histórica elas precisam ser viradas de ponta cabeça quando você olha para aquela pluralidade toda e aquela é uma delas tem pelo menos três compilações que eu consegui localizar disso e preciso de ajuda para lidar com esse material é gigante é enorme e acho que vou precisar um pouquinho da escala da Big Data para olhar para ele que isso não tem Magarete você quer fechar as meninas a Thalita e a Ingrid já estão sorrindo para mim está bem no limite olha vou obrigada Thalita obrigada vou deixar a gente só terminar essa frasezinha foi uma maravilha essa tarde foi muito bom realmente a gente não ensaiou nada ninguém com ninguém mas acho que foi uma conversa maravilhosa hoje de tarde que deixa em aberto tantos temas para a gente trabalhar e continuar conversando eu agradeço o carinho de vários que mandaram abraços aqui no chat eu fico sempre também encantada quando eu começo a ver quem está aí fico com vontade de responder um a um mas agora vamos dar um salto e vamos para o lançamento do livro da Paola ao qual eu convido todos vocês nossa agenda está sendo muito intensa e obrigado a organização do Sexto Anamparque que realmente eu acho que é um divisor de águas dentro da história não só por conta da pandemia mas por conta dessa ativação do campo que está sendo feita e mantendo-nos juntos é sobretudo isso obrigado obrigada Josi por sua eterna paciência também comigo parabéns para todos muito feliz muito obrigada bom Tchau, tchau.